E hoje eu vou mostrar para vocês a montagem dessa linda abelhinha aí que movimenta as asas quando as rodas giram ao ser puxada ou empurrada o arquivo está disponível para corte, tanto para quem recorta na serra tipo-tipo em formato pdf como também para quem corta na máquina a laser e lembrando que tem outros brinquedos aí no canal, se você não conhece ainda o canal dá uma olhadinha aí que tem bastantes brinquedos com arquivo disponível para corte e é isso aí, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal compartilhe o vídeo com outras pessoas, vamos dar uma força aí e vamos ver o passo a passo aí de como montar esta abelhinha então já estou com todas as partes aqui recortadas eu vou engrossar elas, porque eu recorto aqui no compensado de quatro então vou juntar aqui as partes do corpo colar as quatro e colar duas rosas e depois mais duas que é para formar duas assim, são quatro, vou formar duas já colei aqui, já emendei as quatro partes aqui do corpo e agora eu vou também dar rodas e agora eu vou colar uma dessa aqui centralizando furo com furo centralizando furo com furo aqui do jeito que ficar pode ficar aqui, é só centralizar o furo aqui e colar já colei aqui os dois e agora eu vou colar o palito de churrasco em uma das rodas aqui assim eu gosto de colocar sempre assim no furo do corpo aqui para ver se está mais ou menos alinhado, para não ficar empenado e agora eu vou cortar aqui o excesso deixando passando um pouquinho aqui já cortei aqui o excesso, agora eu vou colocar no corpo aí desse lado de cá aqui essa parte maior aqui desse disco desse disco aqui vai ficar para cima e desse outro lado aqui ela vai ficar para baixo assim então vai colocar aqui para ficar ao contrário isso porque eu quero que a asa fique quando uma descer a outra suba mas caso vocês queira que as duas asas subam para cima e desça ao mesmo tempo as duas então vocês podem deixar do mesmo jeito assim ó essa parte maior para cima e essa também para cima no mesmo sentido mas eu vou deixar ao contrário aqui então vou introduzir aqui o eixo aqui e aqui a gente vai ter que deixar uma folga boa de três milímetros mais ou menos eu ajusto aqui ó deixo aqui ajustado para mim basear só por esse lado aqui e deixo uma folga mais ou menos de uns três milímetros ó já colei aqui ó vocês vejam que ficou com bastante folga que é para poder as asas não ficar imprensada agora eu vou cortar esse excesso aqui e lixar já lixei aqui agora posso até jogar mais um pouquinho de cola aqui e agora eu vou colocar a parte das asas então as asas ela fica com essa parte meia alta aqui para cima assim é nessa posição assim não assim a gente vai introduzir o eixo aqui atravessando a asa e o corpo e aqui no caso o arquivo vai ficar projetado para o furo entrar apertado no corpo e folgado nas rodas e depois eu vou ter que colocar aqui uma miçangazinha aqui para segurar as asas mas isso no caso porque o meu vai ficar aleatório quando uma asa subir a outra desce mas se vocês quiserem deixar para ela fazer assim igual então vocês deixam o furo apertado nas asas e o furo folgado do corpo então eu vou cortar aqui assim deixando passando aqui um pouquinho para um lado e deixando passando um pouquinho para o outro já cortei a sobra aqui ó só que antes de eu colocar aqui no caso eu vou fazer eu fiz duas arruelazinhas só que eu amei duas arruelazinhas pode ser arruela ou pode ser uma miçanga tererê daquelas que eu já usei aí em alguns brinquedos mas vou colocar aqui só provisório mas eu vou primeiro fazer uma pintura mas eu vou só mostrar aqui que já deu certo aqui ó ó a asinha subindo e descendo ficando com fogo aqui que a asa não fique imprensada ele funciona então eu vou tirar aqui as as arruelas e vou fazer uma pintura aqui e volto daqui a pouco para mostrar como ficou já pintei aqui ó pintei desse jeito aqui essa parte do meio aqui eu não pintei porque a asa vai ficar no meio e agora eu vou montar aqui colocar a asa aqui já coloquei aqui uma arruela em uma das extremidades do eixo e é só atravessar pegar outra asa coloca assim nessa posição e pega outra arruela e encaixa aqui esse pauzinho eu já cortei ele na conta que fique uma uma folgazinha aqui vocês estão vendo a folgazinha então ele já ficou com a folgazinha aqui as asas tem que ficar bem livre deixa eu segurar aqui ó já está funcionando agora eu vou fazer dois furos aqui mais ou menos nesse rumo aqui ó meio como se fosse meio acima do olho aqui mas pro lado direito fazer dois furos pra fazer as anteninhas então pra fazer as anteninhas eu vou usar desse nalho aqui ó isso aqui é nalho de de usar em roçadeira aquelas máquinas de cortar grama é encontrado em material de construção e vou usar uma miçangazinha pequenininha tem mais ou menos uns cinco milímetros de diâmetro então já cortei aqui uns pedacinhos de mais ou menos uns dois centímetros e meio já vou colar em uma das cabeças essa miçanga aqui ela entra o nalho folgado então vou colar aqui na verdade eu vou primeiro queimar aqui um pouquinho a ponta pra criar uma cabecinha pra miçanga não sair né já queimei aqui a cabecinha e agora eu vou colocar um pouquinho de cola aqui sete nove e três e colar aqui já já colei a bolinha aqui e já fiz os furos aqui ó na abelhinha agora eu vou só colocar cola aqui furei aqui pra entrar mais ou menos um centímetro pra dentro então eu vou colocar a cola aqui e vou encaixar assim ó as duas pronto já colei aqui as anteninhas e agora só falta fazer um furo aqui pra colocar a cravilha né já fiz o furo aqui ó mas na verdade eu fiz um furo de um pra um palito de churrasco de bambu e furei aqui na varetinha também ó e coloquei o palito de bambu porque eu não achei uma vareta mais fina então vou usar essa de quinze milímetros mesmo mas vocês podem colocar uma mais fina aí então coloquei aqui de um jeito que é só encaixar aqui e empurrar o brinquedo passei um verniz também por cima da tinta pra dar brilho e é isso aí não se esqueçam de deixar um like no vídeo se não for inscrito se inscreve no canal compartilha o vídeo com outras pessoas e é isso aí até o próximo vídeo fiquem com Deus e é isso aí é isso aí e é isso aí e é isso aí E aí